Ô Miguel, não vai embora não. Se der, fala pra gente também da prisão de um homem casado com uma despachante em Patinga. Exatamente, Saulo. O homem foi preso nesta quinta-feira e trata-se de um mandado de prisão expedido pela justiça de Patinga. Também no mesmo caso, em que nove pessoas foram denunciadas e indiciadas pelo Ministério Público, dentre eles despachantes. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o investigado cometeu diversos crimes. E trata-se de uma pessoa que é conhecida no Vale do Aço por falsificar, por fraudar alguns documentos. E ele já foi preso e saiu da prisão recentemente. O Ministério Público e a Polícia Civil informaram também que pelo menos quatro despachantes tiveram as atividades suspensas. O Ministério Público também esclarece que as vedações das prisões cautelares no período eleitoral não atingem aqueles que estão suspensos junto à justiça eleitoral, como é este caso. Saulo Bernardo Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você, um bom descanso e até amanhã.